Cadê o Campinho da Areia que estava aqui? Agora é uma linda praça. Oi gente, essa aí eu já filmei no outro vídeo, é a Escola Eva Maria, aqui a prazinha da escola, a quadra, bem, essa aqui é a Rua 18 e ali onde entrou o carro é a Rua 28, aqui nasce a Rua 28 e o vídeo de hoje é mostrar a Rua 28 onde se encontra o famoso Campinho da Areia da Vila Verde, né, mas que agora o Campinho da Areia se transformou em uma linda praça, a Praça da Vila, a Escola Eva Maria e a Escola da Vila Verde, bem, estamos entrando na Rua 28. Essa é uma das ruas conhecidas aqui porque a referência é a Rua do Campinho da Areia, a Rua 28. Estamos no bairro Vila Verde na Raza Búcius, estou filmando bem cedo para vocês poderem ver a geografia e a estrutura do bairro, né, que tem nessa hora, tem pouco movimento, que vocês podem ver, visualizar melhor as casas, a estrutura, tem um pouquinho menos de pessoas. Essa van aí é a van que circula aqui no bairro Vila Verde, na Raza, o transporte da cidade. É domingo, sete horas da manhã, mês de julho 2023. Estamos nos aproximando na rua principal da Vila Verde, é a Rua 15, que agora tem um nome chamado Rua Girassol, e aqui chegamos ao Campinho da Areia, onde agora está a nova praça da Vila Verde, foi inaugurada recentemente, é uma semana. Vamos lá ver? Que linda, hein? Vamos conhecer. Rua 28. A Rua 28 continua, continua até lá, já vamos conhecer. Vamos lá. Tem uma escada, tem uma rampa. Ofere. Peguei Pália對啊. Tiremos chegar travailler ea molhada. Agora vamos continuar na rua 28 para conhecer um pouquinho aqui, vamos até o final dela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.